E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra tirar uma dúvida Hoje eu tô aqui pra esclarecer um assunto que tá martelando na cabeça de vocês Que é a respeito da Loeira Humilde, da Minimoto, né galera? Tem um monte de gente me perguntando sobre o último vídeo que eu postei aqui com ela E é sobre esse vídeo aí que eu vou falar, então cês já viram, né? Que o negócio vai ser doido Tô começando esse dia aqui, lindo, maravilhoso, mano, tá um solzão aqui, ó, de estralar, tá ligado? Solzão de estralar mesmo, olha isso, moleque, olha esse sol, mano Não tem nem como eu falar que o sol não tá estralando, né? Olha o solzão ali, ó, que coisa bonita, parece episódio dos Simpsons É mesmo, é? E eu vou sair, mano, pra dar um rolê, tá ligado? Pra falar com vocês Só que eu vou de moto, galera, eu tô meio curioso aqui, tá ligado? O negócio que ultimamente, mano, ainda é meio cauteloso Eu vou com a CB1000, eu vou com a Minimoto, XJ, né? Daí tem a Today, daí o negócio que é o seguinte Eu acho que eu vou de XJ, né, mano? Porque a XJ, mano, na minha opinião, é a mais louca pra andar O ronco da XJ não tem igual E, mano, eu amo andar com a XJ6 Vamos dar uma ligadinha aqui? Aí, galera Aí XJ, hein? É louco, mas deixa eu passar aqui pra cozinhar E a sorte que o pai emagreceu aí, mano A sorte que eu emagreci Falando um pouco aí sobre o que eu ando fazendo pra emagrecer, né? Porque vocês viram que eu emagreci, tipo assim, demais, mano Eu emagreci, se eu não me enganei, já uns 18 quilos Deixa aí nos comentários Vocês acham que eu devo falar sobre esse assunto, tá ligado? Comenta aqui que eu vou dar de olho Vamos lá, XJ? XJ, XJ, vamos Vamos lá? Por que que muita gente tá curioso? E pra explicar um pouquinho pra quem tá chegando agora, né? Não vai entender muito A galera tá curiosa Porque no último vídeo Eu e a loira humilde da Minimota A gente se beijou, né? A gente se beijou E... E ela não queria que eu gravasse, sabe? Ela viu que a câmera do carro tava gravando Não queria que eu gravasse Porque ela queria ficar, mano Ela queria ficar comigo E... Acabou que... Aconteceu, né, mano? Ela ficou... Ficou ali no carro E... Eu acabei aí cortando a gravação E... O que vem depois disso É o que tá deixando o pessoal curioso O pessoal tá curioso pra saber E... Até eu fiquei pensando também, né, mano? Falei, nossa, mano Certeza que a galera vai ficar curiosa Porque... Caramba Eu tive que desligar a câmera E não deu pra terminar o vídeo Né? A galera vai ficar curiosa mesmo E galera O negócio foi o seguinte, mano Depois disso Eu pedi pra ela Pra poder ligar a câmera de volta Só que ela não deixou É... Eu tentei, mano Tentei Falei, deixa eu ligar pra... Porque eu pensei o seguinte Vou fazer uma parte 2 já Pra explicar O que que aconteceu, né? Foi o que eu pensei em fazer Falei, já vou pegar E vou tentar fazer uma... Uma parte 2, né, mano? E aí eu pedi pra ela Só que daí, tipo assim Ela não deixou, mano Ela não deixou E aí saímos de rolêzinho Ficamos no rolêzinho Levemos um beijinho Levemos um beijinho E saímos no rolêzinho, mano E... Eu pensei em chamar ela pra... Pra ir em casa De repente Conhecer um pouco, né, mano? É... Conhecer um pouco mais, né? Chegar mais Só que eu falei Mano, acho que talvez Não pega muito bem, né? Eu acho Provavelmente é o que eu acho Quero que você comenta aí Você acha? Não, é a primeira vez que eu... Que eu fiquei com a menina Não sei, né? Não sei Sei que daí, tipo assim A gente foi E... Mano, foi ali no Jardim Botânico Tá ligado? Foi no Jardim Botânico Barulho um pouco Sei que depois a gente foi No Açaí Que tem na beira do lago E... Olha assim Foi esse, moleque Agora eu tô... Tamo vendo aí O que vocês acham? Se eu chamo ela pra sair de novo Se esse vídeo aqui bater 50 mil likes Eu chamo ela pra sair 50 mil likes, hein, galera? Se eu não bater 50 mil likes Eu tenho que esperar ela Chamar ela pra sair Tá? Que eu não vou desistir dela Eita A XJ chegou a patinar É, rapaziada A XJ, tona Isso que eu falo É a mais massa, mano É a mais massa Eu acho que ela tá precisando É dar um rolê na XJ comigo Aí ela vai Será? Levaram ela na XJ6, mano? Levaram ela na XJ6 Na XJ eu acho que ela não vai curtir, hein? Na XJ ela não vai curtir Vixi que aqui é Aqui tá uma lombada, meu amigo Você pensou? Dá uma esticadinha assim com a maninha na garupa, mano? Acho que ela deve passar um cagace, hein? Sei não, hein? Eu sei que, mano Foi da hora Tá ligado? E eu curti muito E eu curti muito Ter saído com ela e tal Conhecendo ela melhor Melhor E... Tomara que dê certo aí De eu ver ela de novo Vamos ver Tomara que dê certo Eu não sei Mas vamos tentando, né? Pode desistir Só não vamos desistir, né, mano? Vai desistir Não vai dar muito certo, tá ligado? E... O bagulho é doido Tem gente que comenta que... Que eu devia arrumar uma namorada, né? Pessoal comenta que eu devia arrumar uma namorada Eu vou abrir um jogo rápido aqui Só pra quem ficou assistindo até o final aqui Mais ou menos O porquê que eu não arrumo uma namorada, né, mano? Sabe o que eu falo? Porquê que eu não arrumo uma namorada? Mano, o negócio é o seguinte Nós vamos arrumar uma namorada E eu começar a mostrar ela aqui pra vocês Ela vai ficar famosa Ela vai ficar famosa E tem muita mina Que é interesseira Que se faz de... De humilde, né, mano? Se faz de humilde E... Não é bem assim a verdade, né, mano? Que... Depois que... Sei lá É que a menina ficar conhecida Chover mensagem pra ela E... Convite de rolê E... Trampo de... Do cacete A4 A mina... Ah, não sei Eu acho que... Sabe? É complicado, galera É mais ou menos por aí Não preciso falar muito, muito mais não, né? Mas eu tenho esperança Que um dia eu vou achar uma mina aqui Que eu olho e falo Essa daqui Essa daqui é brava Quem sabe, né? Quem sabe, né? É doido, né? Olha aí o barulhão da XJ, mano Nossa Senhora Você tá maluco? É... Mano, vou levar a loeira humilde pra dar um rolê na garota da XJ, galera Vou ter que levar, hein? Vou levar Se bater a meta de lá, que eu não vou levar Acabei de decidir isso Já mudei de ideia Eu sou meio... Sou meio aleatório, né? Vocês... Vocês sabem? Ô, louco Eu tô precisando Tento fazer uns testes De trazer aqui, mano Ai... Tô falando que eu tô precisando, mano? Eu tô precisando Tô precisando Essa região aqui Oxe, eu nem abri o sinal Não vai... Ah, se tá todo mundo indo aqui Então eu vou também, né? Antes que eu sou atropelado Antes que eu sou atropelado Fazer o seguinte, mano Fazer o seguinte Vamos pegar E vamos voltar pra casa? Vamos voltar pra casa, né? Vamos Bom, pra quem queria saber aí O que que aconteceu O que que foi que rolou Foi tudo isso que aconteceu E vamos ver se mais pra frente Eu não acabo encontrando ela por aí Não sei Vamos ver, né, mano? Quem sabe a gente não encontra Glória Adeus Ó, não esquece de me seguir lá no Instagram Tá? Que eu ando postando muita coisa por lá Meu Instagram é esse daqui E pra você que não tem o boné do canal ainda Vai no meu site Que tá aqui, ó No primeiro link da descrição Garante um boné pra você Porque essa edição aqui é limitada E ela tá acabando Logo, logo vão ter novos bonés E essa versão aqui, ó Não vai ter mais Então, mano, corre lá Bom, por hoje é só Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui E aí Legendas por TIAGO ANDERSON